Hi everybody, how are you today? Meu nome é Jennifer e pra quem não me conhece, nesse canal vou estar mostrando um pouco pra vocês sobre o meu processo e a minha vida tendo uma au pair nos Estados Unidos. Então se você tem interesse de estar conhecendo um pouco mais sobre o au pair ou de estar acompanhando esse meu caminh, essa minha vida nos estates, você pode estar se inscrevendo aqui no meu canal pra você poder estar acompanhando os meus vídeos e é isso! Hoje eu vou falar pra vocês sobre o meu processo pra poder tirar o visto pra ser uma au pair nos Estados Unidos. Como eu disse no vídeo sobre o meu processo de au pair, eu tirei o meu visto no dia 26 de novembro. Foi tudo muito tranquilo, a gente vai no caso primeiro no dia 25 de novembro eu fui, dia de tirar foto, bota lá as digitais, e no dia que você marcar você vai tirar o visto. Foi no dia seguinte, no dia 26. Você chega lá no consulado, eles vão pedir pra você não ter nada assim de metálico, né? Pra poder passar lá no detector de metais. Vai pedir pra você colocar suas coisas tudo numa bandeja, tudo tranquilo e é isso! Não pode entrar com celular, com bolsa, com nada. Lá fora, na frente do consulado, tem várias pessoas que ficam, que tem armários assim, que você paga pra poder deixar sua bolsa lá. Já vi de 5 até 30 reais, então assim, e também tem estacionamento. E os caras cobram, tipo, o olho da cara. Daí, tá, beleza, entrei, tirei todas as minhas coisas, coloquei lá na bandeja, passei no raio-x, estou dentro do consulado. Demorou pra caramba! Vou falar pra vocês. Foi isso, é... que você te falar antes, mas você tem que chegar no horário. Não adianta chegar antes, eu cheguei uns 10, 15 minutos antes e fiquei esperando até, tá? 10h30, que era o meu horário. 10h30, então. Então você tem que chegar no horário, não adianta chegar muito cedo. Daí, entrei, beleza, passei, estou dentro do consulado. A gente vai primeiro numa cabine. A moça é brasileira mesmo, ela fica te perguntando umas coisas, tá? Depois você vai pra outra fila. Isso é bem rapidinho, essa parte. Mas aí, você vai pra uma fila que tem, tipo, muita gente. Muita gente mesmo, porque eles estão lá pra poder tirar visto de turismo, de intercambista, de estudo, de blá blá blá, tudo. Todo tipo de visto. Então lá tem, tipo, muita gente mesmo. Eu fiquei duas horas nessa fila, e aí as pessoas vão sendo distribuídas em cabines quando vai chegando no início da fila, lá na frente, né? Daí, eles distribuem você em três pessoas pra cada cabine e você fica escutando a entrevista da outra pessoa. Eu não aconselho a ficar escutando, porque dá um pouco de pânico quando a pessoa é reprovada, mas eu não vi ninguém ser reprovado, porém, às vezes, é Deus. Todo mundo que eu vi estava sendo aprovado visto. Fiquei mais tranquila. Eu estava nervosa pra poder chegar, antes de chegar lá, mas, gente, eu fiquei tanto tempo naquela fila que eu já não tinha mais nervoso. Eu só queria acabar com aquilo logo. Daí, chegamos lá. Cheguei, fiquei lá esperando. O monstro me chamou. Falei, bom dia. Ele, bom dia, tudo bem com você? Falei, tudo bem com você. Ele, muito bem, obrigado. Daí, ele perguntou em português mesmo pra onde você vai nos Estados Unidos. Eu falei, Boston, Massachusetts. Daí, ele me perguntou, do speak English? Perguntou se eu falo inglês. Vou falar em português, faz isso que eu falo. Enfim, perguntou se eu falo inglês. Eu falei, sim, falo um pouco. Tudo isso, a partir daqui, foi em inglês, tá? Eu vou falar em português pra não dificultar, mas tudo isso, a partir daqui, foi tudo em inglês. Daí, ele me perguntou, você fala com a sua família frequentemente? Com a minha host family? Daí, eu falei que eu falo toda semana. Daí, ele perguntou qual o nome das crianças que eu vou cuidar. Eu falei o nome das minhas kids. E, depois, ele me perguntou o que que eu tenho, o que que eu quero fazer quando eu voltar pro Brasil. Eu respondi que eu quero fazer uma faculdade e ensinar inglês pra crianças. Daí, ele ficou lá, traditando, 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 digitando mais e mais. Colocou o meu passaporte numa caixinha. Nessa hora, eu já falei, foi! E aí, colocou o meu passaporte lá na caixinha e pra quê? Pra colocar meu visto lá. Mas ficamos ainda pra cima. Nervoso. Aí, ele falou, coloque a sua mão direita. Agora, já foi em português, tá? Para de rir, falou, aí, ele pegou, falou, coloque a sua mão direita aqui na... das digitais. Coloque a sua mão direita. Coloque a sua mão direita. Digitou, 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 digitou? Para de rir! Meu bebê, deixa eu sair! Meu bebê, deixa eu sair! Meu bebê, digitou, falou, aí, ele pegou um papelzinho lá, pegou dois papelzinhos, entregou, falou assim, você vai trabalhar nos Estados Unidos, então, você vai ter direitos morando lá. Aqui estão os seus direitos, você pode ler essa cartela toda, ela tá em português, pagou lá, seu visto foi aprovado, faça uma boa viagem. Aí eu falei, né, toda americanizada, mas isso saiu muito sem querer, eu não queria ter falado isso, eu queria ter falado do Obrigado, mas saiu, thank you! Aí ele falou, you're welcome. Aí eu saí, né, toda americanizada, falando inglês. foi isso, a minha entrevista do visto, deu tudo certo, eu passei, em dez dias, não, em cinco, não, em dois dias chegou o passaporte na minha casa com o visto, tudo maravilhoso, lindo, e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal, de dar um curtir nesse vídeo, comente aí se você tem alguma dúvida, e é isso, um beijo, até o próximo vídeo, bye bye!